É o DJ' elieta ostentano beat, porra Oim, DJ Guizette, o mais bravo da sonoa oeste Só soca, só soca, só soca, só soca, só soca, soca, porra, soca, soca, loco Porra, soca, 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 do no no no... Bota, 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 bota Zoringua na teca Bota, 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 bota What the... É modelo agata Amigo canadá Amigo canadá Amigo canadá Amigo canadá Amigo canadá Amigo canadá É o DJ Eliata, ou cê tá no beat porra? Aê, DJ Guiz7, o mais brabo da Sonowest Só a socada, só a socada, só a socada, socada, porra, socada, socada, louco, dá uma Bota, 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 zaringua na tcheca Bota, 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 zaringua na tcheca Bota, 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 bota É o DJ Eliata, o DJ Eliata, o DJ Eliata Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe!